Música Quereço meus amigos e irmãos que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Décimo primeiro domingo do tempo comum. Convidamos a todos a participarem com muita alegria da liturgia dominical na sua comunidade, na sua paróquia, na sua igreja, onde mais próximo da sua casa, na sua igreja católica, em que você possa cada vez mais escutar a palavra de Deus, celebrar a Eucaristia e conviver com os irmãos e irmãs, santificando assim o dia do Senhor, o domingo. É sempre uma oportunidade que se abre a cada final de semana, meus irmãos e irmãs, de mudarmos o ritmo semanal. Depois dos trabalhos, durante a semana, podemos passar um dia de descanso no Senhor, escutando a palavra, celebrando a Eucaristia, vivendo com os irmãos e irmãs e, ao mesmo tempo, fazendo o bem, aquilo que nós somos convidados a vivenciar cada vez melhor. Depois do tempo da pandemia, nós vemos que, muitas vezes, as pessoas se acostumaram a ficar em casa e assistir, pelos meios de comunicação, antigos ou novos, as celebrações. Claro que isso vai continuar acontecendo, de transmissões e celebrações, mas que ajudam aqueles que não podem sair de casa, estão acamados, não têm dificuldade de locomoção, ou não têm uma igreja próxima da sua casa, mas aqueles que têm essa possibilidade, temos que ter encontrado o Senhor, de participar presencialmente da Eucaristia, escutando a palavra, participando da comunhão e convidando com os irmãos e irmãs. Convidamos a todos, justamente, para que aconteça isso cada vez mais, esse deslocamento até a igreja, nos faça conviver, escutar, celebrar, receber a Eucaristia. É muito importante essa presença, estar junto com os irmãos e irmãs, de tal maneira que nós possamos cultuar, bem dizer o Senhor, por tantos dons e tantas graças. Tudo é dom, tudo é graça de Deus, como, inclusive, a liturgia desse final de semana vai nos colocar. Sim, meus irmãos e irmãs, a leitura do Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos 26 a 34, fala bem isso. O reino de Deus é como alguém respalha a semente na terra, vai dormir e acorda, noite e dia, a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra, por si mesma, produz o fruto, primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga, e, por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando a espiga está madura, o homem mete logo a foice, que chegou o tempo da colheita. Ou seja, a potência da semente e da terra. Aqueles que plantam, vem esse mistério sempre. Você joga a semente, e tendo justamente a terra adubada e a água correndo, fazemos que logo vêm as folhas, vai crescendo e depois chegam os seus frutos e chega a colheita. Está essa presença, a graça. Cristo vai utilizar isso para mostrar que é o Senhor que vai conduzir a nossa vida. É uma potência que vai fazer acontecer a semente que é jogada em nosso coração e a semente é a palavra de Deus. Ela, por si mesma, vai crescendo e fazendo de nós homens e mulheres novos e constrói uma nova cultura e uma nova sociedade. Ainda mais, no Evangelho, meus irmãos e irmãs, fala que compara também com um grão de mostarda, uma semente pequenininha, que, ao ser semeado na terra, é menor de todas as sementes. Pois cresce e torna-se marco de todas as hortaliças, estende seus ramos tão grandes que o espaço do céu pode abrigar-se à sua sombra. Tudo começa em pequeno, simples. Essa situação que muitas vezes vemos nas nossas comunidades, um círculo bíblico, depois uma pequena comunidade, uma capela, depois uma paróquia, uma igreja, enfim, tantos aspectos, mas também em nossa própria vida. Nós começamos também a conhecer um pouco a Palavra de Deus, depois vai crescendo em nós a experiência com o Senhor, até a fazer de nós homens e mulheres novos. Eis aí, meus irmãos e irmãs, nós somos convidados, somos chamados em nossas vidas a fazer essa experiência de ver que a Palavra de Deus é uma semente eficaz que vai brotando, vai nascendo e vai fazendo maravilhas também em nossa própria vida, a tal ponto de vermos que é Ele quem realiza as maravilhas em nossas próprias vidas. E de tantas situações que hoje nós temos de influenciadores, situações as mais diversas, nós vemos que aqueles que continuam ouvindo a Palavra de Deus, deixando que a Palavra faça a maravilha do seu coração, vai passando por essas várias crises, de comunicação, de influências para continuar buscando a face do Senhor. Isso aparece, meus irmãos e irmãs, na leitura de Ezequiel, na leitura primeira desse final de semana. Sabemos da época do exílio, toda a questão, toda a fidelidade e infidelidade do povo de Deus. Eu mesmo tirarei um galho da Copa do Cedro, no mais alto dos seus ramos arrecari um broto, e o plantarei sobre um monte alto e elevado. Vou plantar-o sobre o alto monte de Israel. Ele produzirá folhagem, dará frutos e tornará um cedro majestoso. O Senhor vai reconstruir, vai recomeçar para um povo no exílio que estava longe das suas terras, o Senhor vai recomeçar a retomar justamente as promessas feitas aos antigos pais. debaixo dele deposarão todos os pássaros, a soma de sua ramagem as aves farão ninhos, e todas as árvores do campo saberão que eu sou o Senhor, que abaixo a árvore alta e elevo a árvore baixa. Faço secar a árvore verde e brotar a árvore seca. Eu, Senhor, digo e faço. A promessa da restauração do povo de Deus, do exílio, deixa eu fazer recomeçar. E tem ligação, meus irmãos e irmãs, com o Evangelho, como o grande mostarda, como a semente plantada na terra. Essa experiência que Jesus conta, além da sua experiência rural, dali de ver acontecer, também vem da Escritura, que fala muito dessa experiência também do Senhor. Aliás, o Salmo de Resposta desse domingo, Salmo 91 ou 92, coloca também isso, ou seja, o justo crescerá como a palmeira, florirá igual ao cedo que é no Líbano, na casa dos senhores serão plantados, os atos de Deus florescerão, mesmo no tempo da velhice darão frutos, cheio de serva e folhas verdejantes. O justo florescerá. É bem esse aspecto, meus irmãos e irmãs, que nós somos convidados a ver que a palavra de Deus é viva e eficaz. O Senhor nos replanta, como diz aqui em livro de Ezequiel, o Senhor recomeça nossas vidas, nos faz experimentar, que é possível recomeçar, retomar. É a experiência que o povo passou no Antigo Testamento, mas também a experiência que nós passamos em nossa vida, no nosso dia a dia. Por isso, não podemos deixar de continuamente anunciar a palavra de Deus, que é viva e eficaz, com uma espada de dois gumes, que penetra no mais profundo do coração humano. Não podemos deixar de proclamar, anunciar, até fora de tempo, a importância da palavra de Deus, que vai transformando os corações e as nossas vidas. Seja quando falamos, testemunhando o que a palavra fez em nossa vida, seja num símbolo bíblico ou numa pequena comunidade, de partilharmos na lexo, meditácio, orácio e contemplácio, principalmente a palavra de Deus, na lexo divina. Seja, meus irmãos e irmãs, falando numa celebração, seja anunciando, de vermos como a importância de nós estarmos semeando a boa semente, que no seu devido tempo brota e dará seus frutos. Não nos cansamos de fazê-lo, meus irmãos e irmãs, que muitas vezes, diante de tantas situações complicadas de hoje, tantas dificuldades, de dificuldades, pessoas que estão desanimadas, paradas, não querem caminhar, de nós continuamente podemos anunciar, o Senhor que fala, o nosso coração, semeia em nosso coração a palavra do Senhor. A única coisa que temos que pedir é que o nosso coração seja a boa terra. Vai depois ter também esse texto, também lembrando do semeador que semeia. Que semeia a boa terra, onde Cristo possa crescer, onde a palavra de Deus possa ser cada vez mais, transformando o nosso coração, fazer testemunhas da ressurreição, queríssimos, amigos e irmãos. e o nosso desafio para hoje, para sempre, em nossa própria vida, em nossa própria caminhada. Assim como o povo de Deus recomeçou depois do exílio, foi replantado e recomeçou, assim o Senhor também está nos sempre semeando a palavra do Senhor, que por menor que seja semente, por menor que seja essa palavra que é proclamada como grande mostarda, o Senhor devido tempo dará grandes frutos e fará de nós homens e mulheres novos. meus irmãos e irmãs, na segunda leitura, a Carta de São Paulo aos Coríntios, continua a leitura sequência e sequencial da Carta de São Paulo aos Coríntios, não é? Fala que enquanto nós caminhamos estamos longe do Senhor, enquanto moramos no corpo somos peregrinos longe do Senhor, ou seja, longe da eternidade, pois caminhamos na fé e não na visão clara. acreditamos, um dia o veremos tal como ele é. Mas, cheios de confiança, preferimos deixar a moradia do nosso corpo para ir morar junto do Senhor. Por isso também nos empenhamos em ser agradáveis a Ele, quer estejamos no corpo, quer já tenhamos deixado essa morada. aliás, todos nós temos que comparecer às claras perante o Tribunal de Cristo para cada um receber a devida recompensa do que tiver feito ao longo da sua vida corporal. Portanto, São Paulo, meus irmãos de Manacletas dos Coríntios, fala que nós somos peregrinos caminhando para a eternidade. Somos povo de Deus a caminho. Por onde passa nesse mundo somos chamados a anunciar a vida, a salvação, em Jesus Cristo. Nós sabemos que o nosso fim último, nosso destino é Deus. Nascemos para Deus. Nascemos para estar com o Senhor. Aqui pela fé, como diz aqui a carta, e um dia pela visão. Peçamos o dom da fé de percebermos o Senhor, deixarmos com que as sementes plantadas em nossos corações floresçam, nos façam homens e mulheres novos, e enquanto nós caminharmos, meus irmãos e irmãs, façamos pelo mundo fazendo o bem. O bem às pessoas ao nosso redor, à nossa família, no trabalho, na escola, no nosso dia a dia. E o melhor bem que podemos fazer é testemunhar em quem nós cremos, como nós cremos, e podemos, como consequência também, caríssimo meus irmãos e irmãs, anunciar as pessoas que em Cristo Jesus temos a vida e que a semente lançada abundantemente no solo do nosso coração e nos corações brota e faz sua parte, leva adiante sua bela e importante missão. Eis aí, meus irmãos e irmãs, a nossa responsabilidade, eis aí a nossa missão. A semente faz sua parte, tem sua potencialidade, assim como a graça de Deus, sabemos que é o Senhor quem conduz a nossa vida e Ele vai conduzir a nossa vida, meus irmãos e irmãs, para que nós possamos cada vez nós ver as maravilhas que a palavra de Deus faz no coração das pessoas, transformando, renovando, revivando. Nós saibamos também fazer a nossa parte, deixar a palavra de Deus frutificar a nossa vida, sermos a boa terra onde a semente possa brotar, crescer e dar frutos, e por outro lado, sermos também aqueles que com abundância de sementes na mão, semeemos a boa semente em todos os cantos ao nosso redor. Portanto, meus irmãos e irmãs, nesse texto da palavra de Senhor, desse décimo, primeiro domingo, o tempo comum, peçamos ao Senhor que nós possamos ser aqueles e aquelas que veem esses acontecimentos ao seu redor, se deixam conduzir pela palavra do Senhor e, consequentemente, também levem essa palavra para as pessoas ao nosso redor. Mesmo no tempo da velhice, darão frutos cheios de seva e de folhas verdejantes e dirão, é justo mesmo o Senhor Deus, meu rochedo, não existe nele o mal. semeemos, acolhemos a palavra de Deus e semeemos sempre a palavra de Deus em todos os cantos e as maravilhas acontecerão. Deus abençoe, proteja e guarde a todos, no nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.